Essa aqui é uma unidade de legras, quem escreveu essa música, então foi a Laís. Então, por favor, que eu te chamo de vocês, e eu vou levar vocês, que eu falo aqui na aula. Obrigada. Uma história vou comprar, você pode imaginar, eles são heróis da vida. Sim, estão! Você também pode ver, é só em Deus compartilhar, vem pra ser partida, se tire, 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 se tire. Pela coragem, pela fé, ele cresceu. A Bela, Renote, Noé e Abel, Isaac, Jacó, Moisés. Ele pra crer, a vida é louca, que tem a fé, mulher. Eles cresceram, mas o principal foi Jesus. Jesus, 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 Jesus Obrigado.